Salve, salve, Massa Regueira, passando pra fazer um convite especial pra toda rapaziada Dizer que hoje tem sábado fiar sobre meus comandos Johnny Morgan Convidando a rapaziada pra curtir umas pedras de responsa, entendeu? O comando das picape Zenio, garoto show, entendeu? Entende tudo de reggae, vamos fazer a festa, vamos derrubar a Babilônia Conto com vocês marcados, viu? Sete horas da noite, sábado fiar